Olá, prezados e queridos associados da Cooperativa Bom Jesus, funcionários, colaboradores, nossos conselhos de administração, conselho fiscal, diretoria executiva. Estamos aqui dirigindo uma palavra a vocês todos em função do aniversário de 68 anos da Cooperativa Bom Jesus. 68 anos de história e uma história de sucesso. Eu quero referir algumas passagens importantes da nossa vida da Cooperativa até aqui. E não serão passagens temporais, mas serão passagens de comportamento. Em primeiro lugar, a união dos agricultores em torno dessa Cooperativa, que trouxe por 68 anos o sucesso da Cooperativa. O fato da Bom Jesus estar entre as melhores cooperativas do Paraná não é só por conta da gestão da Cooperativa, é por conta também da confiança do cooperado no trabalho da Cooperativa. Isso é importante. Também o fato dos funcionários, pessoas de muito valor, da dedicação desses funcionários colaboradores no seu trabalho e na construção dessa Cooperativa. Essa é uma referência importante. A outra referência importante é que a Cooperativa, ao longo de toda essa história, ela tem se adaptado muito rapidamente às coisas. A Cooperativa Bom Jesus, assim como o cooperativismo, é uma empresa baseada em valores e princípios. E não importa o jeito do desafio, não importa a pandemia que venha, o que importa é a maneira que a gente enfrenta isso. A Cooperativa se revelou eficiente em vários momentos de crise. E também agora, nesse ano, que enfrentamos esse desafio, essa pandemia. Portanto, a nossa comemoração está muito mais virtual do que presencial. Mas comemoramos do mesmo jeito. A evolução da Cooperativa, a retaguarda que ela oferece ao produtor, a garantia dos negócios, a transferência de tecnologia, a adaptação, o futuro que a Cooperativa desenha. Como que nós temos essa visão de futuro? Novas tecnologias, como é que a gente está evoluindo em novas alternativas de negócio? Como é que a gente está preparando a nossa Cooperativa, os nossos funcionários, os filhos dos nossos produtores? Como é que a gente está trabalhando nisso? Nosso compromisso e envolvimento com mais uma grande jornada de história daqui para frente. Eu quero deixar uma mensagem a vocês. Alguém me perguntou outro dia, quando é que a gente vai sair dessa situação de pandemia? Eu não sei. Não sei se tem alguém que saiba. O que mais nos importa nesse momento é como que a gente tem enfrentado os desafios, a pandemia, todas as adversidades, como a gente tem se adaptado e evoluído com muita coragem e eficiência, rompido isso. A principal história e a principal lição estão no condão que nos prepara para enfrentar o que precisar ser enfrentado. Com união, com retaguarda, com associados bem orientados, com funcionários trabalhando muito bem, adequadamente, bem treinado para que a gente enfrente isso. Talvez essa seja a principal lição desses 68 anos e provavelmente será daqui para frente. Como enfrentamos as dificuldades, como saímos dela e como estaremos preparados para novos desafios e novas adaptações. Um grande abraço a todos e vamos comemorar porque temos muita história de sucesso para isso.